Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo de recebidos de uma loja, inclusive quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu já usei o vestido aí no ano novo e todo mundo tava me perguntando de onde era aquele vestido branco. E eu vim aqui então mostrar dois recebidos que chegou lá da Rosegal pra mim, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar o link do vestido, tá, pra quem quiser estar adquirindo, da loja e da bolsa que eu recebi e eu vou mostrar aqui os produtinhos pra vocês um por um. Meninas, é uma loja da China, tá, só que assim, sério, vocês vão ver a qualidade do vestido e da bolsa que chegou e o preço deles é muito bom, chega super rápido, eu tinha comprado, eu só tava esperando chegar a bolsa, eu comprei um vestido, comprei não, eles me enviaram pra me mostrar aqui pra vocês, tá. Eu escolhi então um vestido e uma bolsa e o vestido eu queria mesmo pra usar no final do ano, eu vou deixar lá no blog a fotinho dele no corpo e a fotinho que eu postei lá no Instagram. Meninas, é muito barato, eu não lembro, não me recordo certinho o preço que eu paguei nos produtos, mas assim, acho que deu 30 dólares as duas peças, então vale super a pena, olha essa renda, é um gripe, tá. Nossa, eu me surpreendeu mesmo a qualidade do vestido na hora que chegou, é um gripe, olha, ele é todo trabalhado, ele é super, o vestido, ele não fica transparente, olha, ele é branco, só que ele tem esse forro. Olhando aqui, o forro ele fica de outra cor, tá vendo, ele fica rosa, mas quando você coloca o vestido, ele fica do tom da sua pele, fica cor de pele. Eu vou deixar a fotinho aqui no corpo pra vocês conseguirem visualizar bem como que ficou, ignorem o barulho porque, ai meu Deus, esses vizinhos, né. E aí, olha, ele é assim, ele é ombro a ombro, tá, ele tem esse elástico, nas costas dele, olha, ele tem esse zíper, que nem precisava porque ele estica bem, tá, então nem precisava, e ele fica num comprimento ótimo, eu não uso roupa curta, aqui, olha, ele é todo trabalhado a barra dele também, e no corpo vocês conseguem ver bem como que ele fica, e ele não é curto e nem transparente. Eu usei ele no ano novo, eu coloquei com um cintinho vermelho e uma sandália vermelha, e eu postei a foto no Instagram, e muita gente me perguntou de onde que era esse vestido. Então, tá aí, olha, ele é lá da Rosegal, e assim, pode comprar, meninas, olha, inclusive eu já fiz outras compras, tenho mais duas compras, se eu não me engano, com eles pra chegar. Eu adorei a qualidade, e o preço deles, nossa, é super bacana, porque assim, quem compra tecido aí sabe que gripir é caro, né, então essas duas peças por 30 dólares é muito barato, e assim, eu gostei muito, achei que valeu super a pena, um vestido desse aqui você não vai pagar menos de 100 reais, então valeu super a pena. Esse foi um dos recebidos, que foi esse vestido lindo aqui, que eu já usei, e vem super bem embaladinho, não paguei imposto de nada, viu menina, chegou tudo aqui na minha casa. Eles mandam de um jeito que você não paga imposto, e eles mandam separado também, isso ajuda na hora, né, de você não pagar o imposto, porque quando vem muita coisa, geralmente o correio taxa, então eles mandam tudo separadinho assim, você não paga imposto. E olha essa mochilinha, ele tá usando bastante esse modelo de mochilinha, né, olha, e eu escolhi, eu tava esperando só ela chegar, pra mim vir gravar aqui o vídeo pra vocês de recebido, que foram esses dois produtos, eu vou encher ela, pra tirar uma foto, pra vocês conseguirem visualizar bem. Olha o material dela, meninas, é sério, melhorou demais a qualidade dessas lojas da China, ela é bordada mesmo aqui, olha, toda bordada aqui, ela é linda, e ela tem um monte de aberturas, olha, ela tem aqui, o zíper é super bom, não enrosca, tem umas bolsas que eu já recebi da China, que você enrosca o zíper na hora de abrir, horrível, tem essa outra abertura, tem aqui outra abertura, tá vendo, ela tem um bolsinho aqui por dentro, super bem acabadinha, e aqui atrás, olha, ela tem outra aberturinha, outro bolsinho, ó, ela é grande, olha isso, ó, o vestido, eu peguei ele num tamanho M, tá, só que assim, pra mim o P dava tranquilo, só que eu acabei pegando o M porque eu fiquei com medo de não servir, mas dava tranquilo o P pra mim, e eu uso 40, 42, mas lá no site deles tem todas as medidas pra quem ficar na dúvida, as bolsas também tem todas as medidas lá, pra você, pra você, se você quer saber o tamanho, eles colocam a altura, eles colocam a profundidade, eles colocam todas as medidas, e olha que fofinha, eu amei, ela é preta bordada com laranja e vermelho, tá, e ela é essas mochilinhas que tá usando agora, né, eu não tinha nenhuma, e eu adorei, achei ela muito linda, olha a qualidade disso, meninas. Então, meninas, foram esses dois produtos que eu recebi da loja Rosegal, como eu disse, tem mais produtinhos pra chegar, eu vou deixar o link desses produtinhos aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo, e lá no blog tem fotinho do vestido no corpo e da bolsa nas costas pra vocês terem uma noção de tamanho como ela fica, tá? E vai ter também os links lá no blog, pra quem quiser adquirir, é só clicar que direciona você direto aí pro site deles, e tem muita coisa barata no site deles, eles trabalham com coisas de maquiagem, cabelo, nossa, meninas, tem de tudo, então é uma loja que eu acho que vale a pena você comprar, pra quem gosta de comprar aí da China, é de confiança, os produtos são de qualidade, chegou na minha casa sem eu pagar imposto, então quando a dica é válida, eu venho trazer aqui pra vocês, tá? Eu sei que tem bastante leitora minha que compra nessas lojas da China, vivi me pedindo indicação e tal, e por isso que eu trago aqui pra vocês, e eu vim trazer também, porque muita gente quis saber de onde que era o vestido que eu tava usando, né? Então tá aqui o vestido, é lá da Rosegal, tá? É super, gente, eu amei esse vestido, ele é lindo, e lembrando, além de outros tamanhos, tem outras cores, eles também trabalham com plus size, tá? Ele ficou até larguinho, assim, no meu tamanho M, com certeza o pedaria ia ficar bem mais certinho no corpo, mas, né, eu por via das dúvidas, acabei pegando o M, apesar de ter todos os tamanhos lá, eu peguei o M, mas eu também gostei do resultado, que ele ficou mais soltinho, mais confortável. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa diquinha aqui que eu trouxe pra vocês, e eu espero vocês em um próximo vídeo! Tchau, tchau!